Além de ficar lindo, este croquete de porco surpreende pela maciez e pela quantidade de sabor que ele tem. Uma ótima opção para impressionar seus convidados e seus familiares. Bora para a cozinha? Para marinar a carne, nós vamos precisar, além do copa lombo, de ervas frescas, salsinha, cebolinha, coentro, que além das folhas, vou usar os talos e as raízes, hortelã, pimenta de cheiro, alho, cebola, limão, cominho, cravo em pó, noz moscada, sal e pimenta do reino para temperar. Vou começar colocando a cebola no liquidificador, junto com o alho e a pimenta de cheiro, que eu cortei no sentido do comprimento e tirei as sementes. E vou colocar também um pouquinho de água, o suficiente para transformar esses ingredientes numa pasta. E é só bater muito bem. Com os ingredientes bem batidos, vou entrar com as ervas, todas lavadas e higienizadas, claro. A salsinha, a cebolinha, o coentro, inclusive talos e raízes, e hortelã, somente as folhas. Aqui eu eliminei o talo. E é só bater novamente até incorporar os ingredientes. Transferir os pedaços de carne para essa tigela, já vou temperar com sal, com pimenta do reino, com uma bela pitada de cominho, que vocês já sabem que eu adoro. Um pouquinho de cravo em pó, cravo é muito forte, então tome cuidado aqui, bem pouquinho. Noz moscada, que sempre deve ser ralada na hora. As raspas do limão, que eu já mostrei a vocês aqui como é a melhor forma de tirar. E a mistura, que eu bati no liquidificador, que está super aromática. Vou só misturar tudo muito bem. Misturei muito bem, acertei o sal e a pimenta do reino, coloquei um pouquinho mais, estava precisando. Vou passar um filme de PVC e deixar na geladeira por pelo menos duas horas. Para preparar a massa do croquete, vamos precisar do copa lombo, que já ficou na marinada, azeite, leite, água, farinha de trigo, cheiro verde, aqui salsinha e cebolinha, sal e pimenta do reino. As quantidades você já sabe, estão lá na descrição do vídeo. Vou começar dourando a carne de todos os lados, que vai dar cor e sabor ao croquete. Já coloquei na panela o azeite, já está aquecido, vou colocar os pedaços de carne e dourar bem. Resolvi fazer primeiro metade da carne, só para facilitar. Já está bem dourada, já vou tirar e fazer a outra metade. A segunda parte da carne também já dourou, já formou esse fundo lindo na panela, vou voltar com o restante da carne, acrescentar água, vou tampar e deixar cozinhar até a carne ficar bem macia. A carne já está cozida, bem macia, já vou desligar, já vou retirar a carne para ela esfriar e uns pedaços de gordura maiores como esse, pode até ser retirados. O que está no meio da carne, pode deixar, vai dar suculência ao croquete. E não descarte o caldo, ele está cheio de sabor e nós vamos usar na massa. A carne já esfriou, piquei em pedaço, eliminei as gorduras maiores e vou passar no processador. E é assim que deve ficar, a carne toda moída, mas ainda com textura. Na hora de passar a carne no processador, não deixe a carne muito moída, deixe alguma textura ainda, assim vai ficar bem mais interessante no paladar. E para fazer a mistura que vai dar a cremosidade ao croquete, vou misturar aqui na tigela o leite, a mesma quantidade do caldo do cozimento da carne, olha que maravilha, e a farinha de trigo. E é só misturar até ficar homogêneo. Voltei a carne para a panela e vou acrescentar a mistura. E vou cozinhar até ficar uma massa homogênea que vai soltar do fundo da panela. Eu gosto de fazer esta etapa no fogo baixo, por segurança. É importante sempre mexer a massa, se não ela cozinha por baixo. Não sei se vocês conseguem perceber que ela vai até mudando de cor e da crosta. Então não pare de mexer nunca. A massa está cozinhando, está mudando de consistência, já está até desgrudando do fundo da panela. Daqui a pouquinho ela está pronta. Experimentei e precisa de um pouco mais de sal e de pimenta do reino também. Agora sim, a massa está uma delícia e ela já soltou do fundo da panela. Ela está totalmente solta e totalmente cozida. Já vou desligar e só agora vou acrescentar o cheiro verde, para ficar bem fresco. E eu preciso da massa bem fria, gelada mesmo, para modelar os croquetes. Então transferi para esta assadeira. Vou abrir bem a massa, cobrir com filme de PVC e levar na geladeira. Pelo menos umas duas horas, até ela ficar bem gelada. A massa já está bem gelada e ótima para enrolar. Como aqui nós somos só dois, vou guardar metade da massa, coloquei no saquinho e vou congelar. Claro que vou etiquetar, colocar a data para congelar. E é bom para mostrar para vocês que isso é possível também. E para modelar, eu não gosto de fazer muito pequeno. Vou pegar uma colherada, colocar na mão, que já está limpa, já está lavada, higienizada e só enrolar. Para mim, o croquete neste tamanho está ótimo. Pode ser redondo assim, pode ser no formato cilíndrico, pode ser meio achatado. De toda forma vai funcionar muito bem. Vou fazer com o restante da massa e volto para a gente empanar. Está gostando deste vídeo? Então se inscreva no canal Nando na Cozinha, curta, compartilhe e clique no sininho para ficar por dentro das nossas novidades. E para empanar os croquetes, nós vamos precisar de panko, farinha de trigo, água, ovo, sal e pimenta do rei. Croquetes modelados e olha como rende. Com metade da massa, eu fiz 12 croquetes e de bom tamanho. Agora eu vou empanar, método clássico, farinha de trigo, ovo e panko, ou farinha de rosca ou de pão. Mas panko, neste caso, é a melhor opção. Eu sempre gosto de temperar a farinha de trigo. Então um pouquinho de sal e um pouco de pimenta do reino. E vou só dar uma misturadinha. Para cada ovo, eu vou acrescentar uma colher de água. Isso faz com que o empanado fique mais fino, mais delicado. Também vou temperar, pode ser com sal e pimenta do reino. E vou bater muito bem. E é só pegar um croquete de cada vez, passar na farinha de trigo. Bate um pouco para tirar o excesso. Daqui vem para o ovo. Passe com o garfo. Pode usar o garfo e uma colher se quiser para ajudar. Cobriu de ovo, tira o excesso, vem para o pão. E é só cobrir bem, uma cobertura homogênea. Aqui nem precisa bater para tirar o excesso. É até melhor que não. Vou empanar todos os croquetes e levar para fritar. Inclusive, já vou ligar o óleo agora. Como não são muitos croquetes que eu vou fritar, coloquei o óleo numa panelinha. E tem que ser uma quantidade suficiente para cobrir os croquetes. Para eles fritarem por igual. A temperatura já está ideal. Dá para ver, colocando um pouquinho de panko. E ela já frita imediatamente. Vou colocar poucos de cada vez. Uns quatro de cada vez. Vá virando de vez em quando os croquetes. Deixe fritar até eles ficarem bem dourados. Vou tirar, deixar secar e fritar o restante. Sempre poucos de cada vez. Assim a temperatura do óleo não diminui. E a fritura fica toda por igual. Todos os croquetes fritos estão lindos, não estão? E aí vai uma última dica. Nós até já falamos sobre isso por aqui. Você pode colocar para secar no papel absorvente. Vai ficar ótimo. Mas se você tiver uma gradinha como essa, use para secar a fritura. Ela seca por completo e fica ainda mais crocante e sequinha. Sugiro servir esta delícia com molho picante de goiabada. Que eu já ensinei a vocês por aqui. A combinação é perfeita. Voltei só para mostrar para vocês como realmente fica cremoso por dentro. E a combinação com molho de goiabada está perfeita. Uma delícia. Prepare aí na sua casa e me conte lá nos comentários do vídeo como é realmente surpreendente. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti